Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente, válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode ir. Fala, rapaziada, estou aqui de novo com o xaropinho, dá um salve aí, xaropinho. Xaropinho e eu aqui, estava dando uma olhadinha nas caixas, pensando em qual caixa abrir para vocês, e decidimos trazer para vocês a Sprite, porque o xaropinho estava com sede, aí ele olhou a caixinha, foi beber água, quando voltou, falou, vamos abrir a Sprite, Mike, foi embora abrir a Sprite, então, xaropinho. Nós vamos trazer simulando para vocês, que nós depositamos 50 dolinhos, aí com o código pombo, você ganha 40% de bônus, você vai para 70 dolinhos, então, nós vamos abrir 70 dolinhos nela, tentando buscar um profite maneiro, um teste aqui para vocês, que quer depositar, pouco quantia, e não sabe qual caixinha abrir, então, vamos estar testando aqui para vocês, a caixinha Sprite, xaropinho, veja bem, aqui, para nós, o que compensa, o que compensa, o que compensa, as mais caras, né, qual seria, aqui, ó, eu acho que para nós, se vence uma de cada dessa, já era, pronto, pagaria, mas não precisa disso, mais nada, pessoal, só duas dessas, um de cada dinheiro dessa aqui, já pagaria, então, rapaziada, é isso, vamos lá, xaropinho, vamos ver se nós vamos conseguir alguma coisa aqui hoje, dê a cal, 2x10, eatede iluminismo, vai começar para iniciar, não entendo não, não entendo��로, aêita, aêita, achei só bater o doído, tá, IPIP stop, bonita shortly, que venha aqui, banirinha aqui, ele vai pagar não, não exc meiner, instao na los, Pagou, olha aí fala dela fi, eu vou de 5 então, bora, nossa podia vir uma derra, eita passou, eita M4 passou também, passou todo mundo dando dor no olho, oi tchau, fala xarapim quantas? Vai de 3 é o número da sorte, 3 é o número da sorte? Se 3 é o número da sorte aí, tá foda, nossa senhora, olha, foi quase 2 vezes, é, começou de quase quase, mas quase quase, vambora, vambora xarapim, vambora xarapim, é agora, que não vai vir, Um pouco, bora, bota duas, raiva na direita, só olha pra direita, na raiva de cá, toda só pra direita fi, vim, deixa aí ó, 1 erb 4 padrão, 1 mais 10, que eu nem sabia, Rapaz, será que veio ou não veio, meu Deus do céu, mais de 5, 5, agora, já tá no inventário? Eu vou de 3, bora, Meu Deus do céu, essa daqui que eu só adivinho, essa P250, hein, pelo amor de Deus, Bota um aí, raiva em agora, AK, imperatriz, impressa gente, impressa, imperatriz, nerpoldimente, nota, Aí foda, aí é fora, meu patrão, Opa Sim, eu pagou, pagou, pagou Diga 3 3 Bora, 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 bora Bora, bora Nossa Doce foi R$250 É agora, vai, que é agora, vai pra isso Vem pra isso, vai pra cá Ela passou E não veio Opa É, quase pagou a caixa Quanto? Quanto? Tá aí Meu Deus, eu acho que agora deu muito ruim Não É Vamos mais 10 Sale Uuuuuh Ele parou na M4, né? Que fácil naquela M4, eu salvava uma vida Quantos? Vai duas Sain agora a M4 Na direita Tempo aqui até no monitor O lado esquerdo Bora Nossa Vai, meu Deus, igual É que eu tô ficando Você tem que pagar a M4 na direita É, você tem que pagar a M4 na esquerda agora Então vai, fala aí Vai na esquerda Agora, velho Agora tá no inventário Meu Deus Tempo 250 de novo Quantas? Bota 3 Não dá sorte, aproveita Não dá sorte Essa de número da sorte é sua, meu amigo Tá dando sorte é pra ninguém Você tem que rever seu conceito de sorte Ele fala, é, o número da sorte O número da sorte Quantas coisas você já ganhou postando no 3, Jerafim? Nada Tirando aprimoramento Aprimoramento é a terceira Nada Não, não dá sorte Bota 3 novo aí Que agora vem Ele tá de graça Ele tá de graça Tá de graça Não vale nada Vem, não Jura? O número da sorte, Jerafim? Eu vou te contar agora qual é o 10 O 10 é o número da sorte Aí, ó 2 M4 agora na tela Saiu uma pelo menos aí Liga Foi pra ir no 10 de novo Tô tentando É no 10, é no 10 Vai vim Não sabemos Tão tentando Tão tentando Xaropinho do céu É agora, Jerafim? Um tiro, um sonho Certinho, ó Um tiro, um sonho Tá aí, tá aí Quanto, Jerafim? Você acha que essa caixa deu? Acho que deu 40 Acho que deu 52 52 52 e 40 Caixinhos 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 Vem De 45 Ave Maria Eita É Rapaziada Com 70 Lembrando Com 70 dolinho Nós conseguimos abrir 125 caixas Você tem 125 chances De conseguir Um item bom Só que Lembra Tem que ver se o item Vai pagar Então Você tem que fazer O cálculo Aí em casa Aproveita Que vai abrir A caixa Vê aí Se você pensa 125 Você calcula Nesse 125 Quantas coisas boas Tem que vir Pra você tirar Seu profit Mas lembra Qualquer depósito Use o código Pombo Para ganhar Aqueles 40% De bônus Marocos Xaropinho Manda um tchau Rapaziada Rapaziada Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau